Por muito tempo eu andei Onde eu sabia que não devia Colhendo o vazio que eu plantei Por muito tempo procurei Outras formas de alegria Mas hoje venho e lhe pedi perdão Por muito tempo eu busquei O que a vida oferece Pretendo ao tentar me encontrar Por muito tempo acreditei Em mim e minha própria força Mas hoje fraco decide voltar Aceite-me Senhor Demonstre seu amor E faça com que eu possa renascer Mesmo que o mundo tente separar-me De você Mesmo que tudo desmorone ao meu redor Mesmo que eu tenha a sensação de que É tão difícil ser fiel Eu quero ser somente seu Senhor Quero ser somente seu Senhor Senhor Senhor, às vezes não consigo Andar aonde deveria Perco-me até em suas mãos Mas quando sinto seu abraço A sua grandeza me ilumina E é desta luz que eu quero partilhar Aceite-me Senhor Aceite-me Senhor Demonstre seu amor E faça com que eu possa renascer Mesmo que eu possa renascer Mesmo que o mundo tente separar-me De você Mesmo que tudo desmorone ao meu redor Mesmo que eu tenha a sensação de que É tão difícil ser fiel Quero ser somente seu Senhor Quero ser somente seu Por toda a minha vida Em todos os momentos De toda a minha alma Quero ser somente seu Senhor Mesmo que eu tenha a sensação de que É tão difícil ser fiel Quero ser somente seu Senhor Quero ser somente seu Quero ser somente seu Senhor Amém